Tem um bichinho que tá ali dentro, que eu vou tá mostrando pra vocês que legal, que bacana, é o bichinho que tá ali dentro. Você sabe o que que é? Você já tem uma noção mais ou menos do que que é? Dá pra ver galera? Eu acho que não dá pra ver não né? Vou botar pra vocês já meu jovem gafanhoto, calma aí, calma aí. E qual é a maior alegria de um fazendeiro? Galera, a maior alegria de um fazendeiro é ele, é quando nasce. Bora galera, tudo bem com vocês? Galera, aqui na Fazenda do Ná tá tudo certo e muito bem resolvido, porque eu sou do youtuber e vou tá mostrando hoje pra vocês meus amigos velhos da pecuária, algo top, mas bem top mesmo. Antes disso moçada, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilhe os nossos vídeos e aproveita galera bruta do sistema, comenta e comenta pra ficar bom, beleza? E aí moçada, tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão de boa aí na lagoa? Tudo tranquilo e sossegado? Galera, eu quero começar esse vídeo bem legal, dizendo pra você, meu amigo, meu jovem gafanhoto, você sabe, melhor, uma pergunta né? Você sabe qual é a maior alegria de um produtor rural? Você sabe qual é a maior alegria de um fazendeiro? Se você não sabe, eu quero dizer pra você, meu amigo, meu jovem gafanhoto, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai ver que vídeo bem legal, que vídeo massa, que vídeo bem bacana, que eu vou tá apresentando hoje aqui pra vocês, beleza? Moçada, é o seguinte, tô aqui nessa baia, tive que dividir a baia aqui galera, porque... É uma baia grande, né? Ela é bem grande, ela é 4x4, e aí eu tinha aqui uns cabritinhos que tava aqui. Não, olha só o que o burro caramelo fez, cara, nessa baia. Quebrou tudo. Pulando aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, hein? Burro caramelo. Beleza. Aí, até inclusive ele ficou aqui um bom tempo aqui. A Barbie também já ficou aqui nessa baia. E aí o que acontece? Eu tive que dividir essa baia, por quê, moçada? Tem um bichinho que tá ali dentro, que eu vou tá mostrando pra vocês que legal, que bacana, é o bichinho que tá ali dentro. Você sabe o que que é? Você já tem uma noção, mais ou menos, do que que é? Dá pra ver, galera, o que que é? Eu acho que não dá pra ver não, né? Vou botar pra vocês já, meu jovem gafanhoto. Calma aí, calma aí. E aí, moçada, essa baia era bem grande. Bem grande mesmo. E aí eu falei assim, eu preciso dividir essa baia. Por quê? Porque tá muito grande demais. E aí eu não acabo nem o animal que fica aqui dentro. Se não for muito, né? Se não for bastante. Aí ficar um ou dois, acaba ficando meio perdido dentro dessa baia. É uma baia muito grande. Então o que que eu pretendi fazer? Eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dividir essa baia no meio. E aí vou colocar um animalzinho aqui dentro. E acho que eu vou deixar aquele outro espaço ali, ó, que tá vago. Que tá vago entre aspas, né? Acho que eu vou deixar uma baia pro arame. Acho que eu vou trazer o arame aqui pra cima. E vou deixar essa baia pra ele. E aí eu vou colocar aqui. Vou forrar aqui dentro aqui, né? Com... Com pó de serragem, né? Com serragem. Vou forrar aqui dentro certinho. Vou ter que levantar essa parede de novo. Porque o burro velho quebrou tudo. E aí eu vou ter que subir essa parede de novo aqui. E aí eu tô pensando em deixar o... O arame aqui, moçada. Acho que ele vai ficar por aqui. E aí eu aproveitei e dividi essa baia aqui. É... Ficou até legalzinho aí, ó. Porteirinha ali e tal. Tô ajeitando ainda, na verdade, né? Tô ajeitando ainda. E aí... Eu dividi essa baia, moçada, pra colocar esse animalzinho que tá ali dentro. Que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, agora. Mas antes disso, moçada. Eu quero... É... Deixar um abraço aqui. Pra um amigo meu, pra um parceiro meu. Que sempre assiste meus vídeos. Mandou mensagem hoje pra mim. Falou, Du... Manda vídeo aí, cara. Manda vídeo aí. Que eu tô com saudade aí. Eu tô de férias. E... Acho que tá terminando as férias dele. Parece alguma coisa assim. Eu quero assistir o vídeo seu aí, mano. Manda aí, manda aí. Aí eu falei, beleza. Tranquilo. Vamos mandar. Quero dedicar esse vídeo aqui bem legal, bem bacana. Pro meu amigo, meu parceiro. Meu amigo jovem gafanhoto. O Rick, galera. Rick, esse vídeo aqui, ó. É dedicado pra você, viu? Forte abraço aí. Curta suas férias. E, ó. Bora, 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 amigo, velho. É aquilo que eu sempre digo, moçada. Quem tem criação, quem tem animal. Bora tratar. Quem não tem. Senta no sofá aí, Rick. E assiste nós trabalhar. Beleza? Tem coisa boa, hein? Meu Deus do céu. Só tomando refrigerante e comendo pipoquinha. Chega de bababá. Chega de mimimi. E acompanha comigo. Vem ver que só... Que da hora, galera. Que legal. Que bem bacana. Eu fiz uma pergunta no começo desse vídeo. E eu disse assim. Qual é a maior alegria de um produtor rural? Vocês escutaram já um barulhinho aí? Qual é a maior alegria de um fazendeiro? Galera, a maior alegria de um fazendeiro é quando nasce dentro da propriedade qualquer animalzinho, galera. O cara fica feliz e fica feliz demais, moçada. Dá uma só olhada no que acabou de nascer aqui dentro da propriedade. Olha aí, galera. Estão ali só de boa. Estão ali só curtindo. Essa daqui, se você não sabe, meu amigo, meu jovem gafanhoto, é a faixa branca. Pensa na porca dócil. Meu amigo é uma excelente porca. Essa porca é nota 10. Mansa, 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 mansa. Tem animal, galera, que dá trabalho, hein? Você pode até pensar que não. Mas tem animal que é bravo. Quando para e assim, ó... Você tá louco, é igual boi nelore. É, é igual vaca nelore. Vai mexer com vaca nelore pra você ver. É brabo, filho. Aí, ó... Tem criação dentro da propriedade, às vezes é muito brabo quando nasce qualquer animalzinho. E aí, galera, a faixa branca é um dócil. Essa aqui é minha parceira, minha amiga, galera, ó. Tem vídeo aqui no canal que eu fiz com ela. Mansinha, eu puxando ela na corda. Mansinha, mansinha. E aí, galera, hoje ela pariu. Na verdade, ela pariu ontem, né? Esses leitãozinhos aqui, ó... Tão chiques, tão fortinhos. Tão bem legais, tão só de boa. Só mamando, galera. Ei, faixa branca! Acabei de tratar dela aqui, galera. Coloquei uma comidinha pra ela. Ela já comeu, agora ela tá aí só descansando. Só curtindo os filhotinhos. Eles tão mamando, tão esperto pra caramba. Tão tudo com o buchinho cheio, ó. E aí, tão só de boa. Ei, faixa branca! Cansou, hein? Olha o tamanho dessa porca, moçada. É grande ou não? É, moçada! Graças a Deus, deu tudo certo. Tava bastante preocupado. Porque... Já tinha passado do dia de nascer. E aí, não tinha nascido ainda. Acho que era pra ter nascido uns três ou quatro dias... Acho que uns três dias atrás. E aí, acabou não nascendo. E aí, nasceu ontem. Eu falei, graças a Deus. Pelo menos já pariu. Agora, tô mais tranquilo, né? Tô bem sossegado. Com os bichinhos. E agora, só é tratar. É só tratar, galera. Deixar faltar comida. E tentar manter... Ó, quem cria porco aí. Quem cria... Carneiro, por exemplo, né? Cabrito. Tem que manter o lugar, galera. Sempre... É... Sempre quentinho. Um lugar bem aconchegante. Olha lá. Coloquei bastante palha ali, ó. Pra eles verem se eles conseguem ficar bem no quentinho. Bem no fofinho. Por quê, moçada? É... Senão dá muito frio, né? E aqui ainda é um frio à noite. Pensa num friozinho à noite. Que você tá doido. E aí, galera, ó. Você tem que tá sempre mantendo os bichinhos aquecidinhos. Eu vou fazer um sistema aqui também bem legal, bem bacana. Que eu vi na internet. O meu amigo João Google. E acho que vai dar certo. Vou fazer uma espécie de uma caixinha. No fundo. Talvez seja até dentro dessa baia aqui mesmo. Vou fazer uma caixinha no fundo. Com uma lâmpada. Daquelas lâmpadas antigas. Que aquece, né? Pra eles entrarem dentro e ficarem aquecidos quando eles nascerem. Talvez eu deixe essa baia pra isso, moçada. Talvez eu até faça isso mesmo. Por quê? Lá no chiqueiro, o que acontece? É... Não tem nenhum outro tipo de baia. É... Própria pra fazer... Pra nascimento de animal. E aí eu tô querendo deixar uma própria mesmo. Pro nascimento dos bichinhos. Vai deixar bem legal, bem bacana. E eu acredito que vai dar certo. Olha lá, moçada. Então só uma mana. Que legal. Galera, esse vídeo merece um like. Esse vídeo merece ser compartilhado. Esse vídeo merece aí que você se inscreve nesse canal. Se porventura você ainda não se inscreveu. Se porventura você ainda não entrou aí na nossa página no YouTube. Você tem que entrar. Mas você tem que conhecer. Porque é vídeo legal aqui todos os dias no YouTube. Beleza? Tamo junto. Tamo junto. Vai lá, galera. Só de boa. Tranquilo. Todo mundo mamã. Sossegado. Ó, moçada. Se você não sabe aí, ó. Uma porca, ela demora aproximadamente aí três meses de gestação, tá? Três meses e vinte e um dias. Ou seja, há três meses atrás e vinte e um dias, essa porca, ela entrou no cio, a gente cruzou ela. E aí, ela... Hoje, no caso, ela deu pra nós aí dez filhotinhos. Bem legal, bem bacana, né? É, moçada. Bora, bora, bora. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Fica com Deus. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele super like. Compartilha os nossos vídeos. E comenta. Comenta pra ficar bom. Beleza? Tem rumaria aí chegando, galera. Tem rumaria aí. Os caras já estão doidos, ó. Eu já vou fechar o arame. Provavelmente vou fechar o arame aqui, ó. E aí, já vou começar a chamar ali no tráfego. Porque tem uma rumaria bem legal, bem bacana. Aqui na nossa cidade, Santana de Parnaíba. Eu acredito que nós vamos estar lá filmando pra vocês. Mostrando tudinho legal. Bem bacana pra cada um de vocês. Beleza? Um forte abraço. Muito obrigado. E valeu, galera. Fica aí com a faixa branca. E aí, já vou começar a chamar ali no tráfego.